E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre uma erva poderosa que já existe há séculos. O funcho, também conhecido como erva doce. Você pode conhecê-lo pelo cheirinho único ou já ter usado na cozinha em pratos deliciosos. Mas você sabia que o funcho também é um baú cheio de benefícios para a saúde? Sim, é verdade. Diferentes culturas usam o funcho há muito tempo por suas propriedades medicinais, que são realmente impressionantes. Ele é popular no mundo todo como remédio caseiro para várias coisas, desde aliviar problemas digestivos até ajudar na produção de leite materno. Incrível, não é? Bora comigo nessa jornada para descobrir o mundo incrível do funcho e como ele pode te ajudar a ter uma vida mais saudável e feliz. Vamos lá. Na próxima parte, vamos mergulhar na composição química do funcho e entender o que o torna tão especial. Fica ligado e não perca! Então, o que faz do funcho essa usina de nutrientes? Vamos descobrir juntos. Bem, essa erva humilde é recheada de vitaminas, minerais e nutrientes essenciais para o nosso bem-estar. Estamos falando de vitamina C, que é crucial para fortalecer a imunidade e manter nosso sistema imunológico em dia. Vitamina C, que é vital para ossos fortes e saudáveis, e potássio, que ajuda a controlar a pressão arterial e mantém o coração funcionando bem. Mas calma lá, que tem mais! O funcho é realmente impressionante. O funcho também é uma excelente fonte de fibras, que são essenciais para uma digestão funcionando direitinho e podem te deixar satisfeito por mais tempo, ajudando no controle do peso. E não podemos esquecer dos antioxidantes, aqueles guerreiros que protegem nosso corpo, dos danos causados pelos radicais livres, combatendo o envelhecimento precoce. Na próxima parte, vamos nos aprofundar nos benefícios específicos que o funcho oferece para a saúde. Prepare-se para se surpreender com o poder dessa erva incrível. Agora, vamos revelar os superpoderes do funcho, uma erva que muitas vezes é subestimada. Essa erva contém uns compostos vegetais especiais, chamados antioxidantes, que são como soldadinhos que combatem os danos causados pelos radicais livres no nosso corpo, protegendo nossas células. Esses radicais livres são como bandidos que podem causar o envelhecimento precoce, e até doenças crônicas, como doenças cardíacas e câncer. O funcho também tem propriedades anti-inflamatórias, o que significa que ele pode ajudar a reduzir inflamações no corpo todo, aliviando dores e desconfortos. Isso é muito importante porque a inflamação crônica está ligada a vários problemas de saúde, incluindo artrite, diabetes e até Alzheimer. Quer descobrir como incluir essa erva poderosa na sua rotina? Continue assistindo e aprenda receitas e dicas para aproveitar todos os benefícios do funcho.